Olá, estamos começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira nesta edição. Suspeito de estelionato é preso pela polícia. Ele é acusado de vender lotes ilegalmente em Pontal do Ipiranga, Guriri e Jacaraípe, na Serra. Foragido da justiça é preso pela polícia de Soretama. Segurança reforçada nas praias para o Carnaval 2016. Movimento intenso nas rodovias de toda a região. Moradores reclamam de buracos nas ruas do bairro Planalto. Confira a coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o nosso esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um homem foi preso acusado de aplicar golpes em Linhares, São Mateus e na Serra. Stefferson Bergami, 36 anos, teria aplicado vários golpes comercializando lotes ilegalmente. Um casal que comprou um terreno em Pontal do Ipiranga teve um prejuízo de 18 mil reais. Stefferson Bergami é linharense, mas foi preso pela polícia civil em Cariacica, na Grande Vitória. Em Linhares, ele era procurado por aplicar um golpe contra um casal. Segundo a polícia, Stefferson teria vendido um terreno em Pontal do Ipiranga, litoral do município. As vítimas pagaram 25 mil reais em dinheiro, mas dias depois descobriram que haviam caído em um golpe. O casal então resolveu denunciar o crime e conseguiu recuperar apenas 7 mil reais do dinheiro pago. O delegado que investiga o caso conta como o suspeito agia para enganar as vítimas. Ele apresentou uma proposta em um site desses de anúncio de vendas de imóveis e a proposta era realmente tentadora e o que acabou seduzindo a vítima a entrar em contato com ele para tentarem entrar em acordo. Após esse primeiro contato, a vítima ainda, pelo que ela nos relatou aqui, ela ainda tentou verificar se as informações eram corretas e não percebeu nenhum indício de ilegalidade, de irregularidade com o imóvel. E acabou entrando em acordo com o estelionatário, com o suspeito, e acabou firmando o contrato de compra do imóvel que não era dele. Além de dois boletins de ocorrência contra Stefferson, um em Linhares e outro em São Mateus, ele também já foi denunciado por vender lotes ilegalmente em Jacaraípe e em outros bairros da Serra. Por conta disso, a polícia acredita que o número de vítimas possa ser ainda maior. Sim, é possível e caso alguém o reconheça, que por favor procure a polícia civil para identificá-lo. Stefferson confirmou que aplicou os golpes, mas se disse arrependido e tentou se justificar. Quanto tempo você praticava esse tipo de ação? Isso tem... não tem muito tempo, tem pouco tempo. Quando eu me envolvi com pessoas erradas, terreno de Pontal do Ipiranga, no caso, foi porque eu conheci essa pessoa já, amigo meu de infância, tinha o terreno lá e falou que era terreno de doação, certo? E eu acabei pegando, mas sabendo que estava mais ou menos enrolado. Mas eu fui na prefeitura, transferi o PTU, coloquei água no meu nome. Você tem noção dos crimes que você cometeu? Ah, claro que a gente tem, né? A gente tem que ter consciência. A gente tem que ter consciência e assumir os atos, né? No local em que ele foi preso, a polícia também encontrou vários materiais usados para aplicar os golpes, como cartões de crédito, celulares, carteiras de identidade, armas, radiocomunicadores e dinheiro. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, em Aracruz, também no norte do estado. Bom, nesses casos, segundo a polícia, a principal dica é sempre desconfiar de ofertas tentadoras. Antes de fazer qualquer pagamento, né? De efetuar o negócio, a orientação é sempre buscar informações sobre o bem que está sendo adquirido. Todo cuidado é pouco. Nesta sexta-feira, o movimento nas principais rodovias estaduais e federais da região ficou bastante movimentado. Na BR-101, o fluxo de veículos aumentou bastante, principalmente no período da tarde. Muita gente se dirigindo aí para as praias de Guriri, Conceição da Barra e também para o sul da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal aumentou o efetivo e os radares foram posicionados em vários pontos para tentar flagrar aqueles condutores mais apressadinhos. Este ano, com a lei um pouco mais rígida, cada viatura está também equipada com o etilômetro ou bafômetro. Motoristas flagrados com qualquer quantidade de álcool no sangue têm a CNH apreendida, o carro fica retido, além de pagar multa de R$ 1.915. Na rodovista do AOS 358, que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, o movimento também foi grande, aumentou principalmente durante a tarde e fica mais intenso agora à noite. É bom ter cuidado, pois em vários pontos a pista está com o acostamento deteriorado e o risco de acidentes é grande. É bom ter muita atenção na estrada. E a rede SIM transmitiu para todo o Brasil, através da Record News Espírito Santo, no último final de semana, o desfile das escolas de samba de Vitória. Nesta quarta-feira foi divulgada a grande vencedora do desfile, a Mocidade Unida da Glória Sagrou-se Campeã. Os foliões lotaram as arquibancadas do ginásio do Clube Álvares Cabral em Vitória, todos ansiosos para a apuração das notas dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Dona Ana Maria trouxe a família inteira para torcer pela Escola do Coração. Difícil segurar as lágrimas. Como é que está o coração? Muito apertado, está apertado. Porque são todas muito bonitas, né? E aí a gente fica assim, com o coração meio apertadinho. E fica até emocionado. Emocionado, exatamente. A comunidade da Grande Santo Antônio mais parecia a torcida organizada. Tinha bandeira, tinha balão, tudo nas cores da Novo Império. Esforçou o ano todo, trouxe a comunidade de volta para a quadra, a diretoria e queramos a vitória esse ano. Os malotes, lacrados com as notas dos jurados, chegaram às 3h10 da tarde. 27 jurados avaliaram 9 quesitos. Logo no início da apuração das notas do Grupo Á, Andaraí, Independentes de São Torquato e Novo Império saíram na frente. Na reta final, um festival de notas máximas levantou a galera, que já cantava a vitória. 176,7 pontos, a Novo Império é a campeã do Grupo A do Carnaval de Vitória. Em 2017, a agremiação volta a desfilar pelo Grupo Especial e garante, vai brigar pelo título. Cantamos com muita garra e nossa comunidade está de parabéns. Como é que é poder voltar ao Grupo Especial? Começar o trabalho tudo de novo, porque a gente vai disputar o título no Grupo Especial. E chegou o momento tão esperado. É hora de conhecer a grande campeã do Carnaval. A Unidos de Barreiros se atrasou para o desfile e entrou na avenida sem comissão de frente. Por isso, deixou de receber as notas dos jurados nesse quesito. E praticamente saiu da disputa. Com maioria de notas máximas, a Mocidade Unida da Glória disparou no placar. E a torcida, e a loucura. A Unidos de Barreiros ficou na última colocação do Grupo Especial. No ano que vem, desfila na sexta-feira pelo Grupo A. Independentes de Boa Vista conquistou o terceiro lugar. A Unidos de Jucutuquara, o segundo. A escola de Vila Velha levou para a avenida as brincadeiras e críticas das conversas de Boteco. Com 179 pontos e 7 décimos, a Mug levou a melhor. É a grande campeã do Carnaval de Vitória 2016. Isso é um trabalho de equipe, um trabalho de formiga. É um trabalho de muita união. Com certeza, dever cumprido. E realizado também. Realmente um belo desfile. Isso mostra o amadurecimento do nosso Carnaval Capixaba, né? E das escolas de samba que a cada ano estão melhores, né? Estão se apresentando cada vez melhor. Vamos ver agora como fica o sábado de Carnaval em toda a região. Confira a previsão do tempo. O sábado será de chuva fraca na madrugada e início da manhã. Mas durante o dia o sol predomina muito forte. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 36 graus. Em Colatina, mínima de 20 e a máxima 37. São Mateus, mínima de 22, máxima 34 graus. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima também de 34 graus. As dicas para manter o nosso cérebro em perfeita saúde com a psicopedagoga Maria Olímpia. Confira na coluna de Ginástica Cerebral de hoje. Você conhece alguma criança hiperativa que não para um segundo para comer, para assistir um filme ou para prestar atenção em uma explicação? Bom, primeiro que criança com saúde sempre está agitada, falando, brincando. Em alguns casos, esse comportamento pode ser excessivo e vir acompanhado de muita ansiedade. Aí é importante investigar se a criança tem o que chamamos de déficit de atenção e hiperatividade, que é o nosso assunto de hoje. Para diagnosticar uma criança com TDAH, é preciso fazer exames de imagem e consultar mais de um especialista. Porque o diagnóstico depende da quantidade de sintomas apresentados. Não é só porque a criança não para quieta que tem o transtorno. Depende da duração desses sintomas e depende se é em todo lugar que a criança tem esse comportamento. Para uma criança que sofre de transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade, qualquer tarefa simples pode ser um empreitado enorme, tão grande, que ela prefere escapar ou começa e não termina. Como você pode ajudar em casa? Dividindo a tarefa em partes, numa sequência de pequenos comandos. Primeiro, vamos guardar os brinquedos? Agora vamos pegar o material escolar, vamos arrumar a mesa de estudo, vamos abrir a bolsa, vamos pegar o caderno de matemática, vamos apontar o lápis, vamos ler o enunciado. Não é difícil, é trabalhoso. A ginástica cerebral, nesse sentido, por ser um conjunto de atividades lúdicas e diversificadas, é um caminho que tem apresentado grandes resultados. Porque treina o córtex pré-frontal, que é o nosso tutor, para desenvolver na criança essa capacidade de organizar a grande tarefa e recortar em pequenas tarefas, garantindo que ela fique atenta por mais tempo. E com isso, vai consolidando esse circuito neural da atenção sustentada. Treinar o cérebro, além de melhorar o desempenho, também é uma forma de conter a ansiedade. Obrigado, Maria Olímpia, pela participação, sempre com dicas importantíssimas. E até a próxima semana, bom carnaval para você, até a próxima semana. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, policiamento reforçado no litoral para os dias de folia. A gente já volta. A polícia militar reforçou o efetivo nas praias da região para os dias de carnaval. O maior número de policiais estará concentrado em Pontal do Ipiranga. E para não ter dor de cabeça também no retorno para casa, a dica é não descuidar da residência. Em plena sexta-feira de carnaval, muita gente já colocou ou ainda vai colocar o pé na estrada. As praias ficam lotadas nesse período. Em Linhares, a polícia militar aumentou o efetivo para reforçar a segurança nos balneários de Pontal do Ipiranga, povoação e regência. Quase 900 militares foram mobilizados para atuarem durante todo o carnaval. Todo o planejamento foi feito com base nos anos anteriores. Então, acreditamos que o número é necessário para manter a tranquilidade dos foliões nesse período, que vai de sexta-feira até a terça-feira, início e fim do carnaval. Então, uma média diária de 80 policiais. E com as atenções voltadas para as praias de Linhares, como será que vai ficar a segurança na sede? O capitão Anderson garantiu que o município vai continuar tendo patrulhamento e ações táticas. Aqui em Linhares, no centro de Linhares e demais bairros adjacentes, não terá interferência alguma. Estamos utilizando lá um efetivo extra que foi direcionado pelo comandante do policiamento do norte. Um alívio tanto para quem prefere curtir os dias de folga em casa, quanto para quem viaja e deixa a residência vazia. E para evitar que a volta para casa após o carnaval se torne um pesadelo, esse especialista em segurança patrimonial dá algumas dicas. Sair de casa, verificar se as portas estão todas fechadas, portas, janelas, portões. Verificar também ao redor da sua casa para ver se não tem ninguém monitorando a saída. Avisar o vizinho que você está de saída, viajando, principalmente agora nesse período. Se é caso for ficar alguém em casa, para poder estar sempre dando um auxílio, dando uma olhada para que o móvel não possa ser enviolado por ninguém. Além de todas essas dicas, é importante que as pessoas fiquem atentas com lotes baldios e construções, como esta daqui. Os bandidos podem vir a se esconder em lotes baldios e construções assim, analisar a rotina da família, ver o momento em que ela sai para viajar e assim cometer um assalto. Bom, de acordo com a Polícia Militar, o setor de trânsito também vai estar de olho no comportamento dos motoristas ao longo das rodovias estaduais. Blitz deve acontecer em horários variados pelos balneários de toda a região. Um suspeito de roubo em Soretama foi preso pela polícia nesta sexta-feira. O Biratã Serra Pitanga, 34 anos, conhecido como Índio, teria praticado o crime em 2005, mas o mandado de prisão só foi expedido pela justiça no ano passado. Ele foi flagrado em um bar com amigos no centro de Soretama nesta sexta-feira e acabou preso. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o índio já havia sido condenado a oito anos e dois meses de prisão. Ele chegou a ficar foragido em Pancas, mas voltou para Soretama e foi detido. Ele já está no centro de detenção provisória em Aracruz. A gente continua a falar do carnaval aqui na região. Em Colatina também teve desfile de escolas de samba. A Império de São Silvano foi pentacampeã do desfile. Mais uma vez a apuração do carnaval colatinense aconteceu nos estúdios da TV Sim. Seis escolas brigavam pelo título e para tentar levar para a comunidade o tão almejado troféu. Cada agremiação tinha um lugar no local da apuração, que foi coordenada por servidores da Secretaria Municipal de Cultura de Colatina. As notas de oito quesitos que foram julgados iam sendo anunciadas. E no final o resultado foi o seguinte. Depois de muita polêmica, pois a Império de São Silvano não foi punida com dois pontos, ela faturou o quinto título do carnaval colatinense. E nesse dia, a império dos negros, que foi a império. Então, desde o último ano de mandato, eu saí com o papel de servido, quando eu tenho a apuração do carnaval, e eu tenho a apuração do carnaval. Eu tenho a apuração do carnaval dos negros da Mãe do Natal, e eu tenho a apuração do carnaval. Um título de carnaval. Só que agora são três dias que eu tenho a apuração do carnaval. O que foi de festa para os componentes da escola e torcedores, que comemoraram o pentacampeonato no bairro São Silvano, no local onde a escola, tradicionalmente há anos, realiza os seus ensaios. Música 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 Agora a gente confere como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6 fechou a semana valendo R$ 469,00 a saca. Arábica 7, R$ 369,00. Conilote Pusset fechou valendo R$ 381,00 a saca. E o assunto agora é esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes. Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. É, hoje de sexta-feira para muita gente já é véspera de feriado, né? É, depois só quarta-feira. Mas não pode haver feriado para Linhares Futebol Clube Linharense, pois esses estreiam logo depois do Carnaval, dia 13 de fevereiro. Estreiam não, fazem a primeira partida entre ambos pelo futebol profissional. O Linhares já estreou no Capixabão, Linhares Futebol Clube, perdeu de 1 a 0 para o Rio Branco. O Esporte Clube Linharense foi beneficiado, só estreia agora dia 13. Bem, as novidades então de Linhares e Linharense. Vamos lá. No Linhares Futebol Clube, a volta do meio campo Igor. E também a possível estreia do zagueiro Lucão Carioca, que está sendo regularizado. Novidades do Esporte Clube Linharense são internacionais. O Meia e o Taro Yoshino, ele é japonês. E o atacante Mohamed Yusif é ganês, Gana, da África. Essas são as novidades que podem aparecer. Tem uma promoção especial em relação aos ingressos, que ainda não pode ser oficializada, segundo Edgar Bosch, que é vice-presidente do Linharense, que tem o mando de campo. Inclusive, ele disse que o Linharense já conseguiu o mando de campo para todas as suas partidas do Capixabão, aqui no estádio Jaquim Calmon, Campo da América. A logística fica boa para todos. Vamos conferir um giro pela cidade, as principais informações do dia, com o repórter Oseias Farias. O giro de notícias de hoje começa pelo bairro José Rodrigues Maciel, onde um jovem de 23 anos foi preso e confessou para a polícia que fazia parte de uma rede a serviço do tráfico de drogas. No ato da prisão, ele foi flagrado com maconha e dinheiro. Na casa dele, foi encontrado um material farto para embalo de drogas. Um tablete com 790 gramas de maconha, 62 papelotes de cocaína, mais de mil reais em dinheiro, três balanças de precisão, medicamentos, um notebook, aparelhos de telefone celular, além de uma faca. O acusado foi levado para a casa de detenção de Aracruz. Desfecho de prisões feitas nesta quinta-feira. O grupo, composto por quatro pessoas preso pela polícia militar com arma e droga, seguiu ontem para o presídio de Aracruz e a Asis de Linhares. Eles foram encontrados pelas ruas da cidade, de acordo com a polícia, comandando o comércio de entorpecente. Na investigação, ficou comprovado que os menores são usuários. O maior de idade, que tem 18 anos, foi levado para Aracruz. Mais uma prisão de caçadores na Reserva Biológica de Sooretama. Dois homens foram presos no momento em que saíam da mata, na região conhecida como Córrego Culpido, na madrugada desta quinta-feira. A polícia descobriu alimentos que servem para atrair os animais, além de rifles, calibre 22 e caça-animal. Também foi apreendido um veículo Honda CR-V com placas de Manaus, Amazonas, usado pelos caçadores. Os dois presos já têm passagem pela polícia e foram enquadrados pelo mesmo crime. E várias ruas do bairro Planalto estão com o pavimento em péssimas condições, principalmente em função das chuvas dos últimos dias. São buracos por todo lado, nas ruas Adália Fregona, Isaura Barcelos Soeiro, Odila Calmon, Maria das Graças Marinato, Manuel Correia e na rua Sebastião da Silva Prat. Depois de muita reclamação de moradores, a Prefeitura de Linhares disse que já iniciou a operação tapa-buracos em toda a cidade e, em breve, o bairro Planalto será atendido. Nós começamos o nosso telejornal falando da campeã do Carnaval de Vitória, a MUG. Vamos saber agora na próxima reportagem a história da escola de samba Mocidade Unida da Glória. Confira. A Glória é um bairro do município de Vila Velha, muito conhecido por três situações. Por possuir um representativo polo de confecções que atrai público de todo o estado, por ter cheiro de chocolate e por sediar a escola Mocidade Unida da Glória. Mas pode chamar de MUG, uma escola que começou com um grupo de amigos que jogavam futebol, que vestiam calção vermelho, sem camisa, mas que hoje vestem uma camisa de peso no Carnaval e que pode ser considerada uma das grandes escolas do Carnaval Capixaba. E nesse clima gostoso de papo de botiquinha, que a gente vai conhecer um pouco mais da história da MUG. E a gente está aqui com o Robertinho, que vai contar como que isso tudo começou, né Robertinho? Olha, a história da MUG é uma história fácil. Se funde com futebol. Onde tem futebol, tem samba. Onde tem samba, tem futebol. E a MUG era um grupo de amigos, né, que se reuniu para jogar bola e logo após fazia com a batucadinha. Essa batucadinha virou o bloco da MUG e posteriormente o bloco do calçom vermelho, que é nosso início. E essa turma sempre gostava de jogar bola e fazer samba. E daí surgiu a Mocidade Unida da Glória. Robertinho faz questão de ressaltar o amor e a paixão pela escola. A gente é movido a uma paixão que o sacrifício que a gente faz aqui não tem dinheiro que paga. E pela amizade. São grupos de amigos onde a gente se reuniu e com pouco em pouco a gente vai fazendo essa grande escola que é a Mocidade Unida da Glória. E quando a MUG entra na avenida, a gente escuta a bateria lá de fundo. O que que, assim, no som da bateria a gente pode dizer, ó, lá vem a MUG? A bateria da MUG vem com muita ousadia. O Elencio tem uma pura ousadia. Essa é a bateria da MUG. E se a bateria vem com ousadia, a rainha também tem que trazer isso na avenida, né? É, tem que representar bastante. Esses meninos que eu faço isso com amor, com coração. Hoje eu sou apaixonada pelo samba, amante do carnaval. E eu estou à frente deles há esses 12, 15 anos aí na avenida. Fernanda, além de rainha da bateria da MUG, é também musa da escola carioca Salgueiro. Bom, e esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, contribua. Participe do nosso telejornal enviando sugestões para o e-mail paudalinhares.com. Veja o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. Ou ligue para o telefone da nossa redação, que é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Bom carnaval. Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho